Bicho Odário, história de Thelma Guimarães O que começa com A? Uma aranha assanhada Que nome de bicho inicia com B? Um boi bravo, um bando de búfalos, uma baleia bonita Uma cabra comilona começa com C? É, e também um cachorro corajoso, um camelo comilão, um canguru cor de rosa e um carneiro com casaco Que bicho existe com a letra D? Um dálmata com dor de dente Na letra E vem o elefante enrolado a enorme tromba O que começa com F? A foca furiosa com a fuinha O que tem com letra G? Gambá, um grupo de gatos e a girafa galopando E na letra H, o que há? Uma hiena bem humorada E o hipopótamo, Horácio Na letra I tem a irara, sabia? O que tem na letra J? Jaguaratirica, jacaré e jupará Tem algum bicho com a letra K? Corre, Gui, fugindo do gato para a casa da Ema O que tem com a letra L? Um leão, um leopardo, uma lhama, um lobo e uma lontra Lavando a louça O que começa com M? Macaco, macaqueando Marmota, marota Morcego, mamífero É mole? O que começa com N? Nada A não ser o peixe namorado Namorando O que tem com a letra O? Onça, orangotango, ouriço e oito ouricinhos Paca começa com P Peixe boi e preguiça também O que começa com Q? Quati se queixando do queixada E com a letra R? A raposa e o rinoceronte rindo do rabo do rato O que tem com a letra S? O sagui se sacudindo O que começa com T? Tatu, tatubola, tamanduá, tigre e touro em tourada O que começa com U? Um urso com urte, cária e um urubu E com a letra V? O veado passeando no verão Começando com W Quem a gente encontra? O ombud de olhos pequenos Pescoço curtinho Rolando na grama O que tem que começa com a letra X? O chimango jogando xadrez Nossa, quem será este? É um boizão? Um búfalo? Touro? Não, é um pouco de tudo junto Estrelando o nhaque O que começa com a letra Z? Vixe, nessa página Teu zebra Tchau Tchau Tchau